Fala aí, guys, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Raja, estamos aqui pra mais um vídeo, realmente, de fato, a gente tava aqui fazendo transmissão da E3, desculpa o pessoal que tava assistindo pelo YouTube, realmente a transmissão bugou, cara, eu não consegui fazer aqui lá no Mixer, então acabou rolando só lá. E a noite vai ter da Bethesda lá, então, já sabe, né? Só entra lá no Mixer, digita Rádios Place, que vocês acham o canalzinho, beleza? O link eu vou deixar aí pra vocês verem. Enfim, finalmente foi anunciado All The Ring, e era foi mais ou menos da forma que eu imaginava, que não ia ter nada de muita coisa, gameplay nem nada, seria um teaser curto, e realmente foi, de fato foi, foi um teaser bem curtinho, eu vou deixar pra vocês na íntegra primeiro, legendado em português, e depois a gente fala sobre o que eu achei e o que provavelmente esse jogo vai ser. Vai, roda aí, DJ! I doubt, you could even imagine it. That which commanded the stars, giving life, its fullest brilliance, The Elden Ring, oh, Elden Ring, shattered by someone or something. Don't tell me you don't see it. Look, look up at the sky, it burns. It burns. Então eu fiquei feliz quando apareceu o nome do Ataque Miyazaki, se vocês forem ver por esse áudio. Uau! Ataque Miyazaki, Jorge! Caraca, mano! Hype confirmada, velho! Hype confirmada! Eu fiquei bem alegre, bem motivado, e, guys, cara, o trailer tá massa, tá bonito, e, pelo visto, todos os rumores estão se confirmando agora, né? Primeiro que o jogo se passa na mitologia nórdica, né? A primeira coisa que a gente vê, né, é ali o nome dos dois autores, Ataque Miyazaki e o Ataque Miyazaki, realmente, tá confirmado, é aquilo mesmo, são os dois trabalhando juntos, e plá plá pliplas, e a primeira coisa que a gente já começa a ver são os shows de bizarrice que os caras gostam de fazer, né? Que é um personagem segurando um braço, e outras mãos segurando o personagem que tá segurando o braço numa loucura muito louca. E a gente consegue ver várias e várias coisas interessantes, mas que, ao mesmo tempo, a gente não entende bulonhas, velho. Bulonhas, não dá pra entender muita coisa, né? Esse ser parece ser uma espécie de um velho, uma velha, não sei por que diabos tem tantos braços segurando eles, né? Mas, acontece que essas mãos aí, parece que se juntam com outros braços ali, que saem dentro do próprio personagem. Depois aparece uma espécie de martelo, com uns fiozinhos, e esse martelo é batido por um ser, ali, que fica batendo, que, provavelmente, ele tá fazendo esse Elden Ring aí, que, basicamente, é um anel que, talvez, tem relação com a vida ali. Elden significa, cadê? Até anotei aqui, meu amigo. A nobre amigo, eu não achei outro significado pra Elden, quem achar aí, avisem. Mas, basicamente, isso significa isso. E tem um ser que parece que tá, construiu esse anel, mas esse anel foi quebrado. Aí, aparece também uma valquíria, quer dizer, uma valquíria não, aparece uma armadura de valquíria, que ela coloca um braço lá, sequirão da vida. Então, dá pra gente ver que é um jogo muito, provavelmente, nórdico, pela roupa dela. A gente tem ali, novamente, o cara batendo a marreta, um cara com uma maldita armadura gigante, uma lança, e aí fala, realmente, que o anel foi quebrado. Provavelmente, esse anel tem a ver com os acontecimentos do mundo aí, né? Tem uma mulher segurando alguma coisa que parece um, uma Fire Keeper do Dark Souls 3, lembrei bastante. E um monstro, um monstro não, né? Um cara com uma armadura gigantesca, com uma arma gigantesca, que parece até aquela arma do Dark Souls 3, que eu esqueci o nome agora, mas que eu usei ela pra caramba, dos executores. E parece muito, e eu espero que todas essas armaduras que estão mostrando aqui, a gente possa usar no jogo, velho. O jogo é confirmado, isso é um RPG de ação, então a gente tem a confirmação. Aqui, muita gente ficou preocupada, né? Que aqui mostra que o jogo vem pra Xbox PC. Não, o jogo vai vir pra PS4 também, guys. É porque eles não mostram que era conferência da Microsoft mesmo, mas o que vazou lá no site da Namco é que o jogo sai pra PS4 também, beleza? E pro final do trailer aí, a gente tem mais algumas coisinhas que mostram o personagem que tava batendo ali, sei lá, que ele tá fazendo, com tudo rachado às costas ali, todo ferrado. E novamente aparece a mocinha aí, que deve ser a waifu do jogo, que parece a Fire Keeper. E aí o cara de novo com as costas toda rachada. É, eu entendi alguma coisa sobre esse trailer? Eu basicamente não entendi nada sobre esse trailer. Eu estou animado pra jogar esse jogo? Eu estou animado pra jogar esse jogo pra caramba, velho. Vai ser muito bom, é meio azar, então provavelmente vai ser muito bom. E, cara, não teve mais grandes notícias sobre isso. Mas provavelmente, como 80% do rumor veio se acertar, então é quase certo o jogo realmente ser mundo aberto, ter cavalo, ter vikings ali, ter uma parada bem nórdica pela roupa ali da mina, que parece até uma valquíria. Parece bastante uma coisa de criação, coisa que o Miyazaki gosta de fazer. Então eu já imagino mais ou menos um jogo que conta a história desse Elden Ring aí, que por algum motivo ele foi quebrado, e que esse motivo aconteceu a catástrofe que tá acontecendo no mundo agora. e esse é o resumo do que eu chutaria que acontece. Mas claro, né, vai ter aquela história toda deles dois. Eu quero ver como é que vai ser o trabalho dos dois, que agora a gente tem uma história, uma pegada que não é só o Miyazaki fazendo. Então, provavelmente a gente vai ter surpresas ali em relação à história, pra quem já conhece o Miyazaki. Provavelmente não vai ser só aquilo que o Miyazaki faz, né, a gente vai ter outra pegada. Então, guys, fiquei animado. Não tivemos uma DLC de Sekiro anunciada, não tivemos. Mas isso não quer dizer que não possa vir e ser anunciada. Mas, por enquanto é isso. E, cara, fiquei bem animado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse trailer. E mais informações. Mas qualquer coisa a gente precisa destrinchar mais esse trailer aí. A gente destrincha ou espera mais coisas. A gente vai vendo. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu aí. E hoje ainda tem live no Mixer. Então, segue aí, beleza? Ó, o link aqui é pra vocês, ó. Segue lá, beleza? E vambora aqui em 9 horas. Temos live. Fui!